Olá, tudo bem? Eu me chamo Luana Oliveira, eu sou formanda do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e eu vim aqui contar para vocês um pouco sobre a minha experiência de intercâmbio no Canadá, na cidade de Montreal, Quebec, que é uma cidade bilingüe, onde se falam tanto inglês quanto francês e vim contar um pouco da minha trajetória até conseguir o intercâmbio até hoje e como a UEMA influenciou diretamente nessa viagem, nesse intercâmbio. Então, no ano de 2017 eu já tinha concluído dois anos do meu curso e estava muito ansiosa para realizar o intercâmbio, porém como eu não tinha recursos financeiros e também as bolsas e os seletivos que eu sempre pesquisava, eu sempre tive esse desejo, portanto eu sempre pesquisei muito e todas as bolsas e seletivos que eu pesquisava exigiam que eu tivesse uma proeficiência em alguma língua, o que acabava sempre dificultando as minhas chances de poder fazer esse intercâmbio, visto que eu não falava nenhum idioma, eu não tinha sequer nível básico de francês inglês e engenhei uma outra língua, por mais que eu compreendesse inglês, eu não tinha essa fluência, né? Ou então um nível comprovado. Quando eu li sobre o Programa Cidadão do Mundo, o que mais me despertou a atenção é que eu não precisava ter nenhuma proeficiência em nenhuma língua. As etapas de seleção desse programa precisariam apenas da minha dedicação, dos meus estudos e da minha convicção de que seria possível realizar esse projeto, porque muitas vezes a gente acredita que é muito impossível, muito difícil e desistimos mesmo antes de tentar, né? Então durante esse processo, eu me dediquei totalmente aos estudos da língua francesa e sempre acreditando que seria possível, que eu iria passar no seletivo, eram apenas nove vagas e eu fui selecionada no final de todo o processo, que durou aproximadamente três meses e ainda após o resultado desse processo, eu consegui ganhar uma outra bolsa pela empresa Via Mundo e um sorteio, que foi algo bem irônico, porque era um sorteio que, no caso, tinham mais ou menos mais de 100 pessoas e foram sorteados três bolsas de estudos e as três bolsas eram em lugares diferentes e justo quando foi ser o sorteio da cidade de Montreal, de cento e poucos papéis, veio o meu então foi uma, acredito que, uma sorte muito grande e eu pude realizar mais um mês de estudos em Montreal, na língua francesa porém, o programa Cidadão do Mundo, ele estava incluindo todas as despesas como passagem, seguro saúde, moradia, alimentação, curso, enfim, tudo porém, esse outro mês que eu ficaria, que eu ganhei essa outra bolsa eu não teria recursos para me manter lá, essa bolsa só pagava cursos de idiomas com uma ajuda financeira, e não só com uma ajuda financeira, mas com uma ajuda em todo o processo da minha viagem me orientaram em diversas modalidades, o que eu poderia fazer, como eu poderia economizar como eu poderia aproveitar ao máximo esse momento que eu iria viver de intercâmbio e foi a UEMA que pôde proporcionar que eu permanecesse mais esse mês no Canadá eu gostaria de falar para vocês que, com essa oportunidade de intercâmbio hoje eu não sou só apenas professora de francês, mas eu vou, se Deus quiser, realizar o meu sonho de fazer o meu mestrado também em outro país, que vai ser também o Canadá e que vai ser também em Montreal, porque depois que eu fui lá eu realmente me apaixonei pela cidade e eu consegui uma bolsa de estudos na Université de Montréal que é a Universidade de Montréal, e eu tenho aguardado só agora a resposta do consulado para eu poder viajar no mês de agosto e o que eu posso falar é que, de fato, o intercâmbio muda toda a nossa vida ele marca não só a nossa vida profissional, mas principalmente a nossa vida pessoal então não deixem passar as oportunidades por achar que é impossível, que é muito difícil acredite em você e estude, porque de fato é possível assim como eu realizei esse sonho, vocês também podem e o meu desejo é que vocês consigam, que vocês se dediquem e viajem em muitos e muitos países porque é, de fato, um diferencial na nossa vida na nossa carreira, conhecer outras culturas viver outras experiências, né então é isso, gente, que eu queria compartilhar espero ter ajudado, espero ter repassado um pouco do que eu queria repassar para vocês um beijo e até logo um beijo e até logo um beijo e até logo